Você promete manter isso até o final da live? Não sei. Agora, o fato é o seguinte... Ac... Porra, isso é sacanagem, cara. Porra, qual que é a chance disso acontecer? Qual que é a chance de acontecer? No estádio de futebol, né? Importante ressaltar. A Clara levou uma picada ao vivo e a cores. Eu mudei... Você viu que eu te mudei de posição, ou o Ictúlio? Para não ficar em cima da Tati? Fih, você é muito fofinho. Olha só. Manter a vaga. O potencial do Bayern... Fica olhando para a Clara. É o potencial de que faz com que sempre que a gente coloque favoritos da Liga dos Campeões desde o início da temporada... É uma pena que a imagem... Ela estava com a internet ruim na hora, né? Estava, mas ela reagiu... Ela não reagiu... Pô, acho que eu iria gritar, mano. Eu sou escandaloso, né? Ela estava delas. Mas acho que ela estava mutada na hora pelo menos há três temporadas. O Bayern de Munique sempre esteja... Olha, olha. Mas cada vez mais Sumiu. Foi embora da tela. ...me convence menos de que ele deveria estar nessa conversa. E ela saiu. Rápido. Vocês viram que há alguns minutos alguns minutos eu dei um pequeno escândalo aqui e saí da tela? Pois bem, uma abelha me mordeu. Está doendo. Puta que pariu que abelha é essa, cara? Túlio, você está morrendo um ato. Essa abelha veio direto de Chernobyl, porra. Que isso, cara? Irmão, acabou. Acabou tudo. Porra, sério mesmo. A reação dela foi uma reação... Moleque, a reação dela foi uma reação de uma pessoa completamente... Tipo assim, porra. Parece aqueles bagulhos do Guinness Book, né? O homem que levou 100 mil picadas e não sentiu dor. Moleque, se uma abelha dessa me dá uma picada, acaba... Eu não volto mais. Eu não volto. Ela ainda fez o jogo inteiro, tá? Eu estou com um pequeno medo porque eu nunca fui mordida por uma abelha de ter uma alergia. Então, se o meu dedo ficar desse tamanho, eu estou muito... Mostra pra gente, Deitinho, pra gente ver que a gente está preocupado aqui. Não vai dar pra ver. Ele não está inchado. Porra, dá pra ver pra caralho ali, ó. Pontinho vermelho? Não vai dar pra ver. Não vai dar pra ver. Ele não está inchado ainda. O Becler é todo fofo, não é preocupado. Moleque, olha o ferrão desse bicho, caralho. Um pontinho vermelho? Moleque, porra, simplesmente ela foi mordida por uma abelha com problema na tireoide, moleque. Uma abelha do tamanho de um CD. Largou-lhe a ferruada, filho. Tá maluco. Volta lá na abelha pra galera. Moleque, que abelha é essa, cara? Cadê ela? Tem um pequeno escândalo aqui. A abelha está doendo. Você está de sacanagem, cara? Moleque, é grande, é grande. Moleque, o que é isso, cara? Abelha Casimiro, essa é conhecida na Alemanha como abelha Casimiro, Turo. Entendi. Porra, abelhinha bonitinha também, se tu for ver legal. Quando a abelha te dá uma picada ferroada, ela morre, né? Tá ligado, né, Turo? Sim, sim, sim. E tu viu que ela, porra, ela morreu, pô. Tá morta, ficou um cadáver, pô. Muito fofinha, né? É, é fruxato pra... Agora, se vier na minha direção, moleque, pô, tu não ficava muito puto quando tu tava tomando um refrigerante de cola no canudo, na época que o canudo era permitido, né? E ficava uma abelha zanzando em volta, moleque. Irritante isso. Puta que pariu. Mas nenhuma, obviamente, era um rato, né? Isso aqui é um rato, voador. Um rato, voador colorido. Tunado. Porra, bizarro. Meu Deus do céu. Cara, sério mesmo, pô, quem não tá com... Pô, minha mão começou a pinicar do nada. Tipo assim, só isso. Só de ver esse bicho. Caralho, mané. Hoje em dia, não tem mais abelha e nem canudo. É verdade, Rick e Túlio? Tu tá notando isso também, irmão? Que as abelhas estão sumindo? Rapaz, Há quanto tempo que tu não vê uma abelha? Pra porra reta agora. Isso aí tem essa... Aí, tá ligado que se a abelha for extinta, o mundo acaba. Então porra é dessa? Que a abelha faz o level pole e o caralho é quatro? Tô sabendo disso, não. Tá maluco, cara? Tá perdido? Isso aí saiu em todos os lugares, pô. Tô sabendo, não. Caralho, mané. É, o B-Movie falou... Você nunca viu o B-Movie, não, amigo? Eu não. Que pariu, cara. É obrigatório agora? Ah, porra, tu não tem... Pô, tipo assim, eu queria saber o que tu fez na tua vida, né? Na tua juventude. Porra, tá bom. A galera falou sem cultura, porque eu não vi o B-Movie. Tu é sem cultura, porra. Tu é um maluco aculturado, não é aculturado, né? Eu falava aculturado, mas não é mais... É errado essa palavra.